Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos! A câmera tá do outro lado agora, eu não sei pra onde que eu olho. Bom, vamos jogar hoje Gartic, que é o único jogo que a gente consegue gravar. Que a gente consegue gravar, porque só tem computador e um... Quer dizer, só tem computador e um internet. Ou só tem internet e um computador, da forma que você preferir. Mas a ordem dos fatores não alteram o produto. É. Né? Então, vamos lá. A Neia é a nossa escritora e eu sou o desenhista. Desenhor. O Pablo Picasso. A escritista e o desenhor. Isso. E o nosso nick aqui é Buzz Lightyear, que nós vamos ao infinito e mais longe ainda. É. Né? Que isso? É o céu. O mar. E as estrelas. Estrelas. Eu canto livremente, rechando a minha mente. Risco azul. A só... É. É uma poça. Ih, alguém acertou. A Ana. Acertei! Uma po... What? Boa, buddy! Próxima a desenhar. É nóis. Recortar. Já sei. Desenhei uma tesoura e um pontinho assim, ó. Isso. Esse aqui eu ia desenhar mesmo. Vai, tesoura. Tesoura. Acertando, três joicas. Só que eu amo você. O por que seria aceiras Aliás? É... 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 É Que linda é essa? É uma tesoura Que tesoura que é essa? Vou dar dica Dá mais dica Dá todas as dicas Perde todos os pontos Dá mais dica Não dá pra dar mais dica Ele já descobriu Alguém pegou Furadeira Espotinho aqui Onde tem que ir com isso Ah, paissa Mr. Antony Isso é um porco, um porco Antony Nunes Eu sei Eu assisti a Chaves Uma pessoa Amor, uma pessoa É, pessoa Não é pessoa É um arco e flecha Não tem mais dica, será? Falisseu Falisseu Músculo Músculo Mosquito Com S Com U Mosquito Músculo Não sei se quer ver Boa, amores Maromba Eu vou mostrar um músculo Eu vou mostrar um músculo pra vocês Dei sim Você não vai fazer isso, né? O mosquito mordeu o pé dela Ela tá com o pé de elefante Não tem que ir com o pé de elefante Olha Eu tô com o pé musculoso, ó Tá inchado Tá gordo Tá parecendo um bonequinho Tá mexelando Agora ela desenhou um homem bomba Homem bomba Homem cubinhos de gelo Pulmão, amor Pulmão Como que eu vou desenhar um pulmão? Pulmão Desenho um pulmão, você sabe? Eu vou desenhar aqui o corpo humano Assim Aqui o pescoço Certo? Aqui vem os braços Aqui os braços Beleza Aqui o resto do corpo do pessoal Aqui o braço Certo? Junta aqui, ó Ok Agora pega o vermelho Aí a gente pega o vermelho E desenha um coração Isso, aí pega o marrom Aí a gente pega o marrom E desenha os pulmões Fica atrás do... Deu ruim Pera, vamos apagar aqui Não, consela Só quero apagar Cadê a borracha? Aqui Borracha Dá dica, dá dica Ih, alguém já acertou já Isso, assim Que pulmão mais feio Por que eu desenho Parece um pinto? Limpa o desenho Aí, ó Tô acertando, tô acertando Para Não vai mexer no meu desenho, não Mamilos Sutiã É, isso realmente É sutiã Se você desenhar bola aí Mô, você tá precisando Uma bola agora Que bola? Aquela bola lá, sabe? Não Você tá fazendo até os pelos São veias É, veias Lá tem veias também Ah, mulher Cogumelo Só pra vocês verem Tá de brincadeira Que é um cogumelo mesmo É o mais fácil Se ninguém acertar isso daí Pelo amor de Deus Que isso? Zumbi Zumbi Eu sei escrever zumbi Zumbi Era zumbi a resposta Por que que eu peguei o cara Pra dizer que tava vomitando? Tô morto Meu Deus Dançarino Ai, o cacete também não me ajuda Você fica só pensando Que tão passando nós Pô Não, P Começa com P Pisca Piscando Piscina Piscina Não, é piscina Pisca Com o que 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 coisa com pisca Aí, acertaram Pista Pista Por que que tinha uma É, montanha Eu tô inconformado Cachoeira Tentando imaginar a mente Dessas pessoas Pedra Floresta Árvore Um monte de gente acertou já Lago Bosta Lago de novo? Ou foi no outro desenho? Ou foi no outro desenho? Outra era poça Festa Festa junina Nossa vez Póximo a desenhar É nóis Aí, vai Hamster Ah, que brincadeira, né? Desenha uma rodinha Eu vou desenhar um rato Não, desenha uma rodinha Eu vou desenhar um rato Desenha um mouse Primeiro rato, amor Desenha uma carinha Que isso? Olha as orelhas do rato Não, amor Não Pera, pera, pera Agora a gente desenha uma gaiola Não parece um rato Eu vou desenhar uma gaiola Aí Você nem sabe fazer também, ó Ponto, rato Isso é um rato Um rato, gente Isso nunca vai ser um hamster Como que é? Um cânico gamer de ver aqui São hamster Não dá dica Solta, solta Dica, dica Com o H Comece com o H Comece com o H Hamster, hamster É algo mais redondo Dá mais dica Dá mais dica Não dá pra dar mais dica Humano Isso, é humano Esmalte Ah, vocês estão de brincadeira Comigo, vocês estão de brincadeira Eu vou desenhar um queijo Eu vou desenhar um queijo Homogêneo Esses caras estão de brincadeira, né? Não, bicicleta 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 Roda Banco Pedal Pedal Aro Deu ruim Acerta aí, pedal Deu ruim Todo mundo tá acertando É E ela vai passar a gente Ah, não, Ana Ana A-A-U-A-D 56 Não Ela vai sair Ah, não, saia Não, deixa ela sair Eu não sou concorrente Se ela sair, a gente ganha Escrevi O que você acha que é? Eu acho que é o Pedro Preda 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 Ah Vai Ana De Preda Não é a Vai Ana de Preda Ah, que é isso, Lucas? Escrevi jeito Abóbora Mas é laranja Uma abóbora É laranja Uma abóbora Uma abóbora É verde É laranja no Minecraft? Ah é, mas... Melancia que é verde Vou ter que desenhar aqui Que parece pito A pérola Pérola Desenha a filha do senhor Serigueijo Não, você é doida? É pérola Não, fica quieta aí Você nem imagina nada Você sabe o que é isso? Sei, uma caixinha Uma concha, Amore Ah, uma concha? Não No mar Que tem pérolas Ah, vocês estão de brincadeira, né? Por cinco pontos Acertou Um Mais um Mais um Mais um pra vitória Mais um Mais um pra vitória Só mais um Vai, isso aqui Isso aqui tá dentro do fundo do mar Isso aqui tá no fundo do mar No fundo do mar O que tem aqui Aqui, parça Aqui, ó Oh, meu Deus Amore Muitos pontinhos O que é amarelo? É uma flecha Flecha Não É um avião É abajur Abajur Aham Aham 127 pontos Aham Aham Olha Coxinha Uhul Oh Prêmio É premiação dos vencedores É ação da vitória Coxinhas que aparecem no chão Mas aí que coxinha gorda Parece meu pé Ai, ai Bom, pessoal Nosso vídeo vai acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no vídeo que vem Com mais um De onde vem Não vai ter mais vídeo hoje, tá? É só esse É, por enquanto Só esse Porque, ó Tá sem internet aqui E a gente tá tentando arrumar hoje ainda Pra ter um monte de vídeo amanhã E depois de amanhã E o resto da vida Beleza? Então, tchau Tchau